Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Mais cinco casos da doença equina mormo foram confirmados nessa quinta-feira no Rio Grande do Sul. Todos no município de Santo Antônio das Missões, no noroeste gaúcho. Assim, chega a oito número de cavalos com diagnósticos da doença. Os três casos anteriores foram registrados em junho, em Rolante, no Vale do Paranhana. E nessa semana, em Alegrete, em Uruguaiana, na fronteira oeste. Por determinação da legislação sanitária, os animais contaminados pelo mormo devem ser sacrificados. Exames são conduzidos em todos os equinos que tiveram contato com os doentes. Há outras dezenas de propriedades rurais sobre vigilância, devido às suspeitas da doença em várias regiões do Estado. O risco de epidemia da doença, aliado à crise financeira, levou pelo menos 120 prefeituras a cancelarem os desfiles da Semana Farroupilha. O mormo é transmitido através de pus, secreção nasal, urina ou fezes de animais contaminados. E pode infectar humanos, ainda que raramente. Música Música Música